Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos amigos e irmãos, aqui estamos mais uma vez para a apresentação do nosso Culto Cristão no Ar. Hoje com a presença dos nossos companheiros Ayrton Dias, João Carlos, Eni e Lidênio. Estamos aqui para enviar a mensagem de Jesus ao seu coração e possamos entrar em sintonia com ele e recebermos da espiritualidade tudo aquilo que estamos precisando. Vamos ouvir a nossa página inicial com o nosso irmão Ayrton Dias. Pesados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Culto Cristão no Ar. Vamos à leitura de nossa página que tem o título de Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus Mateus 11, 28 Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento, o paraíso já estaria na terra se tivessem razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sobre o peso de desenganos terrestres, não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou do Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço, experimentados por amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformaram-se em laços divinos de salvação. Caracterizaram-se as lágrimas através de origens específicas. Enquanto nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedesse do desespero, são venenos mortais. Paraná de Emmanuel Francisco Caliçovia, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, unamos o nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a Jesus que Ele esteja conosco, abençoando-nos todos os dias da nossa caminhada. Jesus, amigo, aqui estamos reunidos em Teu nome para Te pedir, Senhor, como sempre, as Tuas bênçãos e a Tua paz para o mundo e a consolação para todos aqueles que estão aflitos. Que, neste momento, a atmosfera da nossa pátria possa ser envolvida por nosso querido Bezerra de Menezes, pelo nosso querido também, instrutor da nossa pátria, Ismael, e eles possam, da espiritualidade maior, poderem ter as criaturas de que a obediência é necessária neste momento em que vivemos. Que possamos estar convictos de que somente aqueles que obedecem as Tuas luzes conseguirão, Senhor, vencer essas dificuldades. Abençoa o nosso culto nesta noite que leve esperança, consolação e muita fé. E tudo isso irá passar e nós, fazendo parte desse grupo, como se fosse, Senhor, aquele grupo dos escolhidos para permanecerem na Terra. Ajuda também para que o novo mundo venha, esse mundo de regeneração possa surgir e que a substituição, Senhor, das pessoas sejam feitas como está escrito no Evangelho. A cada momento será levado um grupo para que outros possam surgir à frente desse batalhão para vencermos as nossas dificuldades. Assim, aqui em Teu nome, em nome de tudo bem, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham, o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus quando nos disse que enviaria após Ele outro Consolador que ficaria eternamente entre nós. O Evangelho é um livro que traz em si essa essência da Consolação. E hoje, o capítulo que nós vamos iniciar, ele é Consolador até um título. Ele tem como título O Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós passaremos a estudar como programa de hoje. E o primeiro item deste capítulo tem como título O Jugo Leve e começa com uma citação do Evangelho de Mateus que diz assim Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e acharei repouso para as vossas aulas pois suave é o meu jugo e leve o meu faro. E aí comenta Kardec sobre essa passagem de Jesus o seguinte todos os sofrimentos todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas perda de seres amados encontram consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos outros sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor foi isso que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis fatigados eu vos aliviarei e pretanto faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei por ele ensinada seu julgo é a observância dessa lei mas esse julgo é leve e a lei é suave pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade essa frase registrada por Mateus ela para nós frequentadores do Centro Espírita Caminhemos com Verdade é emblemática porque quando nosso companheiro Ângelo Júlio Chambarelli presidente do Caminhemos na época que inaugurou a sede que é atual hoje ele contratou um pintor de letras e escreveu essa frase na parede que ficava ao fundo do salão onde ficava a mesa de direção dos trabalhos então para nós essa frase é muito importante porque durante muitos anos ela nos acompanhou sempre que entrávamos lá no Caminhemos eu era criancinha e lia essa frase lá na parede durante muitos anos como foi falado e nós vemos aqui que o julgo de Jesus era um julgo que nos convocava a observação das leis e nós vemos com tristeza que no momento atual nem todo mundo está preparado para observar essas leis basta andar por fora e nós vemos a dificuldade que tem as pessoas de obedecer as leis principalmente essas leis que estão sendo impostas devido a circunstância que estamos vivendo e as pessoas estão longe de obedecerem se Jesus foi obediente o tempo todo ao Pai Celestial por que que nós temos essa dificuldade tão grande em obedecer o que Jesus nos ensina a fazer então isso torna um julgo pesado demais porque nem todas as criaturas aprenderam a obedecer aprenderam até com as suas mães obedecer o que ela mandava e a situação se tornou gravíssima por causa dessa situação e o nosso julgo tem sido muito pesado por causa da obediência que falta no coração dos cristãos dos homens que deveriam observar mais as leis divinas é importante esclarecer talvez nem todos saibam o significado da palavra julgo julgo sem o L se fosse julgo com L seria julgamento suave é o meu julgamento mas julgo equivale a aquele instrumento que era colocado sobre os animais de carga para que eles pudessem realizar o seu trabalho e Jesus não está aqui querendo dizer que nós somos animais de carga mas que ele está colocando o julgo como o fardo das nossas provas das nossas misérias das nossas expiações como em outras passagens ele fala cada um tomar a sua cruz então o julgo é nesse sentido que cada um tome as suas provas mas com Jesus as provas são suaves porque quando a gente tem Jesus como guia e modelo e principalmente a crença que ele vem nos trazer da fé no futuro como diz Kardec todo julgo ou seja toda essa carga de dificuldades que nós estamos passando ela se torna suave porque nós sabemos que ela é passageira por mais que para nós aqui na Terra pareça duradoura pareça longa para um espírito imortal não é nada alguns anos de sofrimento principalmente perante a felicidade que ele pode encontrar como nós temos vários exemplos no livro Céu e Inferno de espíritos que sofreram na Terra mas que aquele sofrimento causou grande júbilo na espiritualidade é interessante que juntando a fala da Eni com a tua João Carlos nós vamos exemplificar com aquela passagem do encontro daquele jovem rico com Jesus porque ele falou que o julgo de Jesus é a observância das leis e quando o jovem pergunta a Jesus o que precisaria ele fazer para ter a vida eterna Jesus diz que era a observância das leis e ele fala que ele já cumpria isso desde menino mas quando Jesus faz a proposta dele ir se desfazer de todos os bens materiais para poder segui-lo e tomar a cruz aceitar o julgo esse jovem se afasta de Jesus e com isso ele perde a oportunidade de redenção espiritual naquele momento não que ele não viesse a ter depois poderia ter dado um salto na sua evolução se tivesse feito aquilo talvez Jesus soubesse que ele não estivesse preparado para aquele salto evolutivo mas já foi para ele um despertar eu imagino que aquilo tenha ficado martelando na consciência dele aquele convite de Jesus exatamente e a gente observa que realmente nós vamos até trazer bem para a atualidade a questão dessa pandemia que é um jogo coletivo não teve país do mundo que não tivesse vítimas dessa enfermidade e as pessoas continuam muitas e eu posso até dizer que a maioria completamente diferente como por exemplo citando aqui o exemplo do Brasil que a gente vê com mais frequência agora mesmo nós observamos uma quantidade enorme de pessoas na rua sem máscaras aglomeradas em bares vários bares muito cheios e a gente observa que para essas criaturas a pandemia continua lá na China não chegou ao Brasil então é a pauta de observância das leis quer dizer existem leis e Kardec deixa isso muito claro lá no livro dos espíritos que existem leis naturais e leis que são as dos homens que devem ser cumpridas devem ser observadas mesmo que a gente ache injusta que não é boa para a gente mas se é uma lei foi aprovada é preciso que a gente aprenda a cumprir sem revolta com obediência para que a gente possa até ter condições de fazer as observações necessárias então nós temos que ter realmente condição de aprender a obedecer obedecer não só o pai e a mãe mas a todos aqueles que nos chamam atenção para certas situações que vai agravar mais ainda o mundo então observemos as leis que nos estão sendo dadas para que não possamos chorar mais tarde e isso realmente vai acontecer se não obedecermos mas aí a gente volta ao conselho de Jesus ao convite que ele faz tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração então ele nos deu o exemplo de como resistir às adversidades mantendo-nos brandos e humildes de coração ou seja aceitando o que a vida nos traz o primeiro passo para a gente eliminar o sofrimento não é evitando mas é aceitando passando a entender o que aquele sofrimento representa para nós quais as emoções que nós estamos vivenciando com aquele sofrimento porque na verdade a experiência não é o que nos acontece é o que nós tiramos daquilo que nos acontece então quando nós nos mantemos brandos e humildes de coração junto às adversidades nós estamos aprendendo com Jesus a formar essa barreira interna contra os sofrimentos externos inclusive o início da frase de Jesus ela é muito importante porque é um convite de Jesus vinde a mim vós que vos achais aflitos e sobrecarregados e mais à frente nós vamos ver Jesus falando que ele era o caminho a verdade e a vida então não existe outro caminho e é preciso que a gente aceite esse convite de Jesus com humildade mas aceite do fundo dos nossos corações sabendo que estando com Jesus nós estaremos amparados e sem ele realmente as coisas ficam muito mais difíceis portanto o convite foi feito há dois mil anos e nós continuamos recalcitrantes como crianças teimosas que sabem o que é bom para elas mas continuam fazendo as coisas erradas então é preciso que a gente nos tornemos adultos de verdade aceitando esse convite e através da observância de seus ensinos possamos progredir e chegar a esse mundo de regeneração que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento nós espíritas é que temos o dever de conversar com as pessoas e mostrar que até analisando as épocas passadas mostrar que existe essa classificação dos mundos e é preciso que a gente se regenere realmente para podermos dar um impulso maior do nosso progresso espiritual e como consequência do progresso espiritual do nosso planeta que anda sempre juntos quando começou a pandemia nós estávamos para completar 80 anos nós fizemos umas lembrancinhas para dar para as minhas amigas uns marcadores de livro em forma de uma cruz para que colocar dentro de um livro e dar para todos de lembrança e se passou um ano nós estamos aqui já quase a fazer 81 anos e não conseguimos realizar o nosso encontro dos reminiscentes então estamos aqui à espera de que esse encontro se realize porque para nós é de uma grande importância porque nós gostaríamos de estar com os nossos amigos de festejar de nos abraçar mas não foi possível mas não sei se até lá eu ainda vou conseguir fazer esse encontro de amigos mas que possamos ter a coragem e a brandura no nosso coração de esperarmos que isso tudo passe porque tudo isso para nós em nossas vidas não passa de um corretivo que o nosso Pai Celestial nos tem enviado para que possamos obedecer as leis que estamos no momento passando e que todos possam estar juntos então nós vamos ler aqui encerrando o nosso estudo do livro Poetas Redivivos psicografia franciscano Xavier um poema de João de Deus que tem como título Coragem se o desânimo procura mergulhar-te na amargura não ouvides meu irmão que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação na mágoa que te domina respira a bênção divina a brilhar aqui e além tudo é esperança e beleza no trono da natureza na glória do eterno bem da noite estranha e sombria a soma envolvendo o dia e a treva faz-se esplendor do inverno que dilacera vem o sol da primavera e o espinho revela a flor da serra em pedrada e feia desce o regaço que rodeia em generosa canção do charco de baixo nível desde todo e desprezível é sujo o calor do pão coragem recorda o ninho despertando de mansinho toda a fúria do escarcel e do além tranquila ao vê-la coragem repete a estrela florindo ao azul do céu assim também cada hora trabalha perfia e chora guardando a fé clara e sã padece mas busca a frente lembrando constantemente que o dia volta amanhã e assim senhor nós te agradecemos essa oportunidade principalmente a oportunidade de estar vivos de conhecer esse evangelho e de ter o Cristo como consolador para as nossas dores abençoa cada um que nos ouve que possa também ter as suas dificuldades o seu jugo aliviado repartindo com Jesus repartindo com qualquer irmão que esteja próximo com aqueles com quem podemos contar às vezes por uma simples mensagem de texto por um telefonema que não estejamos sós com as nossas dificuldades que possamos reparti-la assim como possamos também repartir nossas felicidades nossos momentos de alegria de vitória de contentamento fica conosco Jesus hoje e sempre que assim seja suave é o jugo por teu amor ó bondoso Senhor suave é o jugo por teu amor ó bondoso Senhor Ó bondoso Senhor Nerí Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau